Pra quem pediu pitch, eu não lembro como eu mostro de onde ele saiu, mas essa é pra você. Isso dá medo, perdido num mundo que não dá pra entrar, você está saindo da minha vida, parece que vai demorar, se eu não souber voltar ao menos grande notícia, você acha que eu sou louca, mas tudo vai se encaixar. Tô aproveitando cada segundo, antes que isso aqui, vim por uma taxa, e não adianta nem me procurar em outros tipos, outros riscos, eu estava aqui o tempo todo, só você me ouviu. E não adianta nem me procurar em outros tipos, outros riscos, eu estava aqui o tempo todo, só você me ouviu. Você tá sempre indo e vindo tudo, dessa vez eu já vesti minha natura, e mesmo que nada funcione, eu estarei de pé. De queixo é grito, depois você me pegou, vim por uma taxa, e não adianta nem me procurar em outros tipos, outros riscos, eu estava aqui o tempo todo, só você me ouviu. Eu estava aqui o tempo todo, só você me ouviu. E não adianta nem me procurar em outros tipos, outros riscos, eu estava aqui o tempo todo, só você me ouviu. E não adianta nem me procurar em outros tipos, outros riscos, eu estava aqui o tempo todo, só você me ouviu. E essa piscina já não na hora, vai passar.